Aqui com a gente o Dídimo de Castro, nosso comentarista esportivo. Bom dia, Dídimo, tudo bem? Tudo bem, bom dia e vamos começar com os Jogos Pan-Americanos. E o quadro de medalhas, Dídimo? O Brasil segue em terceiro lugar e vai manter essa posição em terceiro. Perdendo para... Daí, Estados Unidos, né? Já estava previsto. Agora, no futebol feminino, ontem a equipe brasileira venceu mais uma, 4 a 2 na seleção do México. E o Brasil está na final, vai disputar a medalha de ouro. No futebol masculino, o jogo será hoje, Brasil e Uruguai, 18 e 30. Quem vencer, vai para a final também, disputando medalha de ouro. O Brasil não está ganhando nada no futebol internacional. O Internacional perdeu para o Tigre do México, 3 a 1, ontem à noite, lá em Monterrey, no México. Está fora. E está fora da final. A esperança agora, as meninas e os meninos do futebol pan-americano. Muito bem. E a Copa do Brasil, Dídimo? Vamos ver aí os resultados de ontem à noite. O Bahia ganhou, mas não levou. Pai Sandu ganhou a primeira, 3 a 0, está classificado. O Tupi perdeu e o Ceará é o classificado. O Vasco ganhou em Natal, 3 a 2, classificado o Vasco. A Ponte Preta ganhou o jogo, mas perdeu nos pênaltis, classificado o Coritiba. E o Santos, 3 a 1 no esporte, classificado o Santos. E na próxima fase, vão entrar os times da Libertadores da América, né? Tipo, Corinthians, Internacional, Cruzeiro. Então, a parada agora é mais difícil. Muito bem. Olha só, a gente fica falando aqui da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro está correndo, Série A, Série B, Série D, onde está o Rivel. O Rivel já tem desafio e está treinando, não é, Dídimo? Está treinando. Depois da vitória do último domingo, né? A vitória animou a torcida, animou o time. E também a CBS divulgou o boletim financeiro. E o melhor público da primeira rodada foi o de Teresina, em torno de 5 mil torcedores. Então, a torcida riverina precisa, no domingo que vem, ir ao estádio para manter o Tricolor, liderando em público na Série D, e para o time chegar aos 7 pontos. Chegando a 7 em 3 jogos, é uma posição excelente. E também o seguinte, os ingressos estarão à venda a partir de amanhã, na Federação, no Albertão e no Lindor Ponteiro. Os preços os mesmos do jogo anterior, R$ 50,00, R$ 30,00 e R$ 10,00, preço único na arquivancada popular. Que horas de jogo domingo, Dídimo? 18 horas. Passou de 17 para 18, determinação da CBF. Obrigada, Dídimo. Logo mais às 10h30, tem mais esporte aqui na TV Cidade Verde? É isso aí. Até lá. Tchau. Tchau.